Música Hoje nós temos uma linha bem ampla de ferramentas pneumáticas. Qual a vantagem desses produtos que a diferenciam em relação ao método tradicional? Manutenção e consumo de energia. Por exemplo, se tu já tens um compressor na obra, tu tem o consumo de energia do motor do compressor. Imagina tu tem o compressor e daí tem mais uma furadeira elétrica, uma lixadeira elétrica, uma parafusadeira elétrica, tudo isso vai consumindo mais energia. Sendo que com a ferramenta pneumática tu vai usar só a energia do compressor. Então aí tu já tem uma economia de consumo de energia elétrica e sem contar com a manutenção. Que por exemplo, numa lixadeira pneumática tu pode botar todo o peso em cima da ferramenta que não corre o risco de queimar a ferramenta. Enquanto na elétrica se tu forçar ela, queima o produto. Representa uma economia, né? Sem dúvida.